Agora eu estou só de cinegrafista aqui, o Saúl, veio com ela apaneada, tem um silizinho lá embaixo, Saúl, um silizinho pequenininho lá embaixo. A água se equilibrou também, já se foi né, já partiu. Olha lá, yes, manda ver, olê, bonito. Lá perto daqueles paus lá, dá uma pancada aí. Dá uma pancada naquele paus e tá rafiado do lado. Aquela que fugiu, o Saúl não disse pra dar que ela ia? E aí, direção pra lá, do lado de lá. O marco tá seguro, tá bem seguro, o morro não vai escapar. É, essa atividade de pescar aqui pela costa, que a gente já fez muito isso aqui no passado aí. Quando a gente não tinha embarcação, a gente vinha de ônibus até aqui na Barra Velha. Fica atrás dessas ônibus aqui ó. Aqui ó. Dali a gente vinha perto, até na barra. Isso quando a barra, nas antigas lá, tinha fechado lá nas antigas. Já deve ser desde que eu vim morar pra cá. Já deve ser aí a terceira ou quarta vez que essa barra fechou aí. Sempre que você comece a ideia de abertura aqui pra cima. E aqueles enchentes, coisa pra água desafogar aí e sair com mais velocidade. E aí eles abrem aqui em cima. E ela fecha pra baixo ó. Aí a força que tem que fazer por causa do barranco aí. O Rio ó. Não, 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 não. Hã? O barranco aí mata. Mata né? É, é barranco. E judeu tá rápido. O Rio tá bastante judeu. Vamos voltar lá pra embarcação. É isso aí. Não esqueça, deixa o like. Se inscreva se não for inscrito. Compartilha com os amigos. Se gostar aí do nosso conteúdo aí. E até a próxima. Tchau, tchau.